e hoje estão retomando aqui essa nossa playlist sobre Ubuntu no último no último vídeo a gente conversou então é sobre as opções de acessibilidade sobre como como Ubuntu é bacana nesse sentido e ele é muito bacana realmente né hoje a gente vai conversar sobre extensões aqui no Ubuntu vou mostrar quantas extensões Ubuntu vem eu vou fazer algumas coisinhas aqui também porque se fala muita bobagem se a gente sabe que o nosso meio né inclusive no meio de usuários de Linux é tem fã boy né então tem sempre gente que vai enfim enfim avacalhar né enfim o gosto do outro opção do outro e muitas vezes no meio nesse meio meio desse caminho tem muita mentira se fala muita bobagem né e uma das bobagens que eu ouço falar aí é que o gnome é uma porcaria porque ele vem atrulhado falando de extensões isso não é verdade vocês vão ver que isso não é verdade extensões por extensões o o queridinho do momento que é o papel S vem com muito mais extensões e é o queridinho do momento não que ele não seja bom ele é excelente usei ele durante acho que pouco mais de um ano e um ano e um tantinho né mas a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente fala e enfim esse esse vídeo ele tensiona é focar um pouco nisso então vamos lá bom muito bem esse 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 conteúdo ele tá acontecendo em função de algumas coisas que andei vendo relacionadas ao Brasil tá uma fase complicada tá numa fase realmente complicada então a gente ouve muita bobagem inclusive de autoridades de educação né enfim né mas enfim eu quero dizer que eu sou deficiente visual tá gente eu tive o privilégio que a gente de estudar em escola pública enfim privilégio porque daqui a pouco isso talvez seja um direito a menos que o pessoal vai ter aí é mas não vai se não vai acontecer eu eu tive nesse processo de inclusão né que é uma coisa que é uma coisa que é tão cara para nós aqui né então eu sou um deficiente visual que enfim que produz vídeos por um enfim para para uma plataforma extremamente visual e eu não sou o único eu tenho baixo visão mas eu tenho amigos cegos é que produzem conteúdo aqui para essa plataforma então sei lá talvez a gente realmente seja atrapalhando isso enfim vamos dar que eu superar porque assim quando eu entrei tá quando eu entrei essa você só uma coisa que fica na garganta da gente né precisando da gente ter deficiência né dizer que a gente atrapalha é enfim bom eu enfim enfim né vamos tocar o barco aqui né as coisas são difíceis mas a vida a vida segue né e nada como um dia após outro né porque ele sempre vem né como como já escreveu lá como já cantou eles né o novo sempre vem né apesar de eu não ser muito fã de elisa sou um pouco mais rock né então mas enfim né o novo sempre vem ou não tá difícil mas nesse vídeo hoje enfim para que eu pudesse avaliar melhor e de forma mais mais facilitada essa questão das extensões eu instalei dois softwares tá eu instalei o ajustes do gnome que não vem instalado no Ubuntu também eu instalei também as extensões do gnome né então são dois softwares que peguei aqui na Ubuntu software a gente vai olhar o Ubuntu software é no outro momento tá mas eu também preciso dizer que agora a partir desse momento tirando os eventuais lançamentos que vão acontecer aparecer envolvendo Ubuntu ou as próprias distros baseadas em Ubuntu que vão aparecer nessa playlist sobre Ubuntu a gente vai usar como base aqui até que sai uma próxima LTS a gente vai usar aqui o Focal Force ou seja o Ubuntu 2004 o Ubuntu do ano passado né que é o Ubuntu que tá usando o gnome deixa eu ver aqui vamos escrever sobre vamos entrar aqui vamos entrar aqui em configurações vamos entrar em sobre aqui e aqui inclusive se a gente precisa dar essa nota aqui também para o pessoal da Canonical porque aqui no nas configurações do gnome que é meia enfim é meio bugado essa questão das configurações do gnome o leitor de telas ele ele é o no no Ubuntu ele Ubuntu é um dos sistemas operacionais aonde o enfim o o cursor virtual do leitor de telas menos se perde então assim né aprendam aí né enfim PopOS Fedora enfim aprendam aqui né pá sejam mais humildes aprendam um pouco de acessibilidade de acessibilidade aqui com essa gente que aliás o Ubuntu manja de acessibilidade há mais de 10 anos né então né o pessoal é foda também o pessoal só sabe criticar né porque os caras tem uma empresa por trás deles os caras enfim né Ubuntu é extremamente importante tá e mais que isso ele é extremamente importante para acessibilidade e por favor não me retruca que eu não estou hoje é bom tá vamos com o tab aqui vamos em sobre e assim que que não tem deficiência visual tá vendo ali o cursorzinho inclusive virtual ó que não aparece em outras listas ele ele enfim enfatizando onde é que a gente tá no em relação a tela ó ó vou dar um tab ó ó vamos bater aqui o seu operacional o nome do SO então é o próximo agora não é o próximo versão do Gnome ah é a 3.36.8 enfim então é esse o Gnome já tá no Gnome 40 tá mas enfim não é um problema isso tá aqui no DTS eu recomendo sempre é para quem tá vindo para o Linux usar sempre as LTS que são versões de longo suporte tem mais estabilidade enfim nada te impede é de enfim tentar aprender com outras é com outras distribuições para além das que são enfim referenciadas aqui no canal mas eu preciso é em função da acessibilidade mesmo né é colocar o o Gnome no topo aliás o nome no Ubuntu no topo né a versão LTS do Ubuntu é a mais acessível é a melhor para quem tá começando e enfim e ponto final saca então tipo vamos ver então agora finalmente quantas extensões do Gnome tem aliás o Ubuntu tem eu vou escrever extensões aqui vou apertar super e vamos dar um enter aqui vocês vão ter uma presa aqui eu vou dar um então chegamos aqui ó três três extensões apenas três extensões apenas né então é o top icons que é o que coloca aqui a ti que deixa a área de trabalho ativa né o Ubuntu app indicator que fica lá e isso aqui é uma coisinha bem visual e a ubuntu dock ou seja deixa eu até fazer o seguinte vou pegar aqui o desktop icons eu não uso então aqui é configurações mais um tabzinho botão de alternância eu vou pressionar pronto desativei eu não gosto eu não uso a inclusive acho totalmente dispensável no Gnome usar enfim ícones na área de trabalho é uma questão minha mas enfim isso aqui é para remover eu vou abordar um pouco mais esse aplicativo aqui de extensões do Gnome lá na playlist sobre Gnome tá inclusive o ajustes eu vou abordar lá também a Twix né aqui o app indicator que também é uma paradinha visual vou pressionar aqui para desabilitar e eu vou deixar apenas ativado aqui a única extensão que eu vou deixar ativar aqui é a doc lateral do Ubuntu feito isso meu acabou não tem mais extensão no Ubuntu e se vocês desabilitarem essas duas enfim essa questão do dos ícones da área de trabalho ativa é uma questão muito pessoal tá agora desabilitando ali o app indicator isso não faz sentido nenhum para segredo total porque não é acessível então ele não tem ele é muito visual então enfim nem para baixa visão porque ele é uma paradinha pequenininha que fica lá na barra superior do Gnome né então isso aqui dá para dar para enfim desistalar dá para desativar de boa né e inclusive dá para remover deixa eu fazer aqui a remoção também do cadê ele aqui ó vamos remover essa extensão aqui ó acho que é para ir para o site ali bom mas enfim é isso né então fazendo esses procedimentos aqui ó que a gente a gente consegue inclusive desabilitar coisas que são desnecessárias e que isso aqui não tem um consumo de memória e tal né mas é enfim não vai te fazer falta se vocês desabilitarem vai ser uma paradinha a menos que vai estar rodando ali é uma paradinha como eu já cometei é desnecessário aqui para galera da cegueira total e aí você que é da baixa visão tem que fazer essa que essa reflexão é necessário para ter o app indicator ali né enfim né mas esse vídeo foi realmente mais é para mostrar realmente essa questão é das extensões tá ele não vem até o fim gargalo de extensões é mentira vocês viram aí só três e aí a gente vai abordar no próximo contudo sobre o nome ao mundo software e tenho essa noção de que a gente vai tratar desse sistema aqui é com base é no gnome 3.36.8 isso não 36.8 e a gente vai trabalhar aqui com essa LTS que é o Ubuntu 2004 é o focal fossa beleza então abração para todos é vejo vocês no próximo conteúdo aqui é sobre Ubuntu abração tchau 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 e aí